Música Bancada da oposição considera sistema saúde Timor-Leste e uma situação agonia. Lheu-se declaração política segunda semana, né? Bancada da oposição, Fratering no Kuntu, continua a criticar o setor saúde e na saúde, tambem cada um problema e a facilidade de saúde continua a aumentar, e o lheu-lheu quando vai morrer, pode obrigar o povo ter que sair osan-rasik atos osa e morrer, tambem estok e morrer, lá, né? Fratering se la cole, atu na fatin colia, sofrimento nebo povo hassoro, lheu-lheu atendimento saudinian. Governo da NEA, onde ema seguidores SIDA, tenta na fatin atu negra realidade, no continuo a fingir russe o sistema saudirá. O vice-primeiro-ministro, o senhor Francisco Calvoa de Lai, a nessa primeira-ministra em terreno, e a semana cota, e de 24 de maio, colheu o meio de SIDA, quando vai desempenho e serviço no governo constitucional. E a conferência imprensa, né? Senhor vice-primeiro-ministro Calvoa de Lai, a sai declaração de negra realidade, ou de derram. Agora, a situação fosse no fólin, não há morro que não é estável, né? E estamos, a ser, a contesto é o hospital. Luz, o senhor, a dizer que matem-mata é o destino, a matem-mata é o senhor. Nós, a morro, a morro, a morro, a morro, a futbol, a barat. a morro, a aturá, a burá, a morro. A aturá, a buka matem-mata, a aturá, a aturá, a matem-mata. A aturá, então, a aturá, a aturá, a defenda malu, a aturá, a aturá, Mas o povo de Timor-Leste é 1.3 milhões, O governo central acompanha-se em execução de 4,3 milhões de reais para comprar medicamentos. Se dá o cálculo de 8 milhões adicionales, cálculo de longo prazo, para a tua prensa, o dia, o qualidade, o cuidado, para lá ver o cálculo de compras, compras, mas depois mais expira. Agora o governo central acompanha ela 4,3 milhões de dólares, agora ela em FPM. Se dá o cálculo de informações, nós queremos fazer um FPM, o HTT, para o casamento do complejo, por favor, você precisa ver com o FPM. Isso é só o único, não é? Se não é o funcionário, mas apesar de fazer, o companhia privada, eu não oferecer. Antes de semana, o companhia Sali Mago, o que é a surrogênio com a contente ou remor, o que é kemóruz, o que é a orientação das Instituto Nasional de Pharmacia e Mercado? Adriano Verdial, Zemno Santos, ZMN.